Olá, seja bem-vindo ao nosso tutorial. Neste vídeo iremos aprender a criar uma conta no Pultoon. Primeiro passo, abre o seu navegador e em sequência entre com o site do Pultoon. O site é www.pultoon.com. Feito isso, irá abrir a página principal do site Pultoon. Aberta a página principal do Pultoon, você clica na opção Start Now, para então poder criar sua conta. Após clicar nessa opção, existem duas formas de criar uma conta no Pultoon. A primeira forma é para quem já possui conta no Facebook, no Google ou no LinkedIn. Se você já possui conta em alguma dessas três redes sociais, basta você clicar no respectivo link da rede social e caso você não esteja logado nela, vai abrir uma nova janela para que você entre com seu login e sua senha. Porém, se você não tiver uma conta nessas redes sociais ou não quiser utilizar a sua conta dessa rede social, você pode criar uma conta no próprio Pultoon. Para isso, basta preencher esse formulário, que se encontra no centro da página, com os seguintes dados. Primeiro nome, último nome, endereço de e-mail, senha e a sua intenção de utilizar o Pultoon. No nosso caso, nós escolhemos Educação Professor. Feito isso, você vem e clica na opção SingMeApp. E após ter feito isso, você já vai estar logado com a sua conta no Pultoon. E a partir daí, basta você seguir os nossos próximos tutoriais para que você possa aprender a utilizar o software do Pultoon. Este foi o nosso tutorial de abertura. Logo voltaremos com mais tutoriais para você. Até mais!